Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Salve Descordai Tem uma pedra aqui na escada? Que isso? Tem uma pedra aqui na escada? Foi eu, pros bichos não subirem aí Esqueci Tem que dar a volta aí, vagabundo Ô Jean, tu que botou coisa aqui, tem óleo Olha onde? Aqui embaixo, aqui lá da lareira Dá spawn esse negócio aqui, cara? Depois de três dias Do jogo Três dias e três noites depois do jogo Oi, que susto, Cris Não te vi ali no escuro Então, Cris, o pessoal falou pra gente Matar um Um cervo pra pegar couro Pra gente poder fazer roupa pra gente depois Roupa? Sim Será que dá pra fazer roupa? Sim, o pessoal que falou lá Eu não sei não, deve que dá, né? Bom, esse é legal, né? Poder usar É mesmo, tem aqui o O cacareco aqui de roadcraft Aqui, ó Charter Tem todas as roupas Olha, dá pra fazer É... Luva Dá pra fazer óculos É... Negócio de colocar na cara Peito, mão, calça e sapato Sim, então vamos É cervo? Sim, cervo Eu acho que tudo que dropa couro, né? Então vamos lá Vamos ver se a gente achou um por aqui, né? Não sei se tem aqui Zumbi dá pra couro? Não, zumbi não dropa não Olha, já tem um aqui Eu vi uma placa aí de... De camping Ah, a gente foi lá no negócio de camping Mas não tinha bicho nenhum lá Eu vi um bicho no meio do... Do mato, Cris Vamos andando ignorando esse zumbi Mas o ruim é que eles correm, né, véi? Qualquer coisa... A gente sai correndo Que isso, vagabundo? Tá dando facada aqui? Funkada? Não Não, eu não sou funkeiro Eu vou dar funcada Não, isso é pagode Isso é samba Isso é pagode, samba Como é que é o funk? O funk é... Sei lá, se isso é funk Isso é alguma coisa assim, né? Isso é alguma coisa assim, véi Tá bom, Cris tá muito funkeiro Pelo amor de Deus, véi Não, eu vou parar porque tem gente que odeia funk, né, cara? Aí o cara vem aqui querer ouvir um... Aí chega aqui... Opa, tem um livro aqui O que é esse livro? Livro comum Isso é o Gibi da Mônica Não quero Gibi da Mônica, não quero, não Cadê o zumbi aí? Por que não me deu um abraço em tudo? Eu passei reto Não sei não Não tem... Jean, onde é que tu viu o servo? Sim, eu treco Tem por aqui, velho Algum lugar Eu vi um servo aqui Sim É que ele anda muito, né? Deixa eu botar a minha Qualquer coisa? Deixa eu ver Uma sniper aqui na mão Ah, eu vou aproveitar e passar aqui, Cris Vou pegar o molde lá que eu deixei aqui Rapidinho Ah, é rápido, hein? Sim, rápido Deixa eu ver cadê Eu vi o servo correndo, Jean Aonde? Vem, vem Me segue no mapa aí Servo? Sim, tô te vendo, tô te vendo Eu vi, vou matar Cadê, cadê ele? Eu dei um tiro e correu Vagabundo, é blindado É blindado? Corre, Cris, cadê ele? Eu tô te vendo, mas eu não tô vendo o servo Dei outro tiro Tá sangrando e não morreu Pra onde que foi? Pra cima da montanha? Sim Olha, é correndo no maior pau Ah, isso não é justo, servo Pô, vai de hashtag e vai devagar, servo Vai devagar aí, ô Perdi ele Mas, perdeu? Xiii Perdi Vagabundo Se esvairiu Ele continuou correndo? Será que não para não? Não sei, velho Tomasse dois tiros na bunda Eu acho que ele ia sair correndo Com o resto da vida, né? Sim, cadê ele, velho? Sumiu mesmo Pô, tio de sniper, velho Não tem nada aqui Poxa, foi o único servo que tinha aqui, velho No jogo todo É, servo não é difícil de matar Olha ali, xixi Achou? Olha lá, olha lá Então vai, agacha, agacha Fica escondido Se você ficar indetectável Matei Você ganha mais dano, parece Ahn De snake E aí, como é que você cautela ele? Não sei Com a faca? Vamos ver com a faca Vou só apertar aí nele Ai, aperta aí, vai Tá bugado Aqui, achei Nossa, tem um monte de coisa aqui esquisita O que é isso aqui? Peguei tudo Venison Não sei que carne é essa Você não pega? Veio o animal Raid Sim, é o couro aqui Opa, aí sim Venison É carne bacana aqui Deixa eu ver aqui Eu peguei uma latinha aqui Vou transformar em Comida, comida envenenada Pra que serve isso? Alguém sabe? Se você sabe no comentário Deixa aí que já é a segunda vez Que eu vejo comida envenenada E... Não sabe pra que serve esse treco O que você tá fazendo, vagabundo? O que? Sei lá, você parou Olhou pra mim com uma cara estranha Tá ficando de noite Sim, vamos ver se a gente achou mais, Cris Só tem dois, cara O que será que daria pra fazer com esse treco? Ah, eu acho que precisa de um monte, né, Cris? Eu acho que um só não dá, não Pônei, Steve Leather Ok Transformar em couro Leather Ok Ah Quanto que deu? Deu quatro E agora? Então dois vira quatro Apareceu mais alguma coisa aí? Apareceu Nice, velho O que que é isso aqui? Qual que é o nome do negócio? O que é isso? Cogelo? Não sei Ah O que que eu faço? Vou colocar Leather gloves, será? Vai ficar bonito em mim? Sim Sim, faz luva, então É fácil de fazer? Sim É só colocar o couro? Só o couro do danado que já era E aí? Olha, velho Dá um monte de coisas aqui Proteção, explosivo, bababá Dá pra fazer mais? Eu vou fazer uma roupa pra mim Não vou te dar nada, não Pera aí, deixa eu ver se... Mostra aí, você vê a minha luva Eu não tô vendo ela Acende a lanterna Tô acendendo Já tá acesa Ah, fica aí parado Fica aí parado Parado Ah, não dá pra ver, velho Não dá Se eu tô de luva ou não Eu não tô vendo que você tá de luva ou não Não, calma aí Não, isso aqui é sua mão mesmo Não Tá, eu vou fazer uma mão pra você aqui, então Pra eu não falar aqui Eu sou malvado Eu não queria fazer, né Mas quando a gente tá gravando Eu vou ter que fazer Ai, que à toa Não, pera aí Eu vou te dar uma bota, então Vou fazer outro negócio pra você Beleza, vai dar a bota, então Tá vindo zumbi pra cá, então Ah, não Só dá pra fazer... É... A luva é a mais barata Dois Cris, vocês estão sendo cercados Não Pera aí Termina isso rápido aí, hein Eu vou jogar no chão Cadê? Joguei Luva Peguei Cadê? Equipa? Onde que equipa? Como é que equipa ela? Aí Charter Charter Ah, o inventário fica ali embaixo Vamos ver, cadê? Luva, luva, luva Coloquei a luva Ó, aumentou os negócios aqui, hein Vambora, Cris Vambora que tá ficando de noite Pô, eu queria roupa nova, velho Não quero botar mais essa roupa vermelha, feia Pô, eu vejo se a gente achar um... Mais um Um servo Um servo de noite Será que ele vai conseguir? Vai devagar já Vai devagar já Vai devagar Pra poder aproveitar a iluminação nessa... Nessa tua lanterna aí Não espreita não, vamos ver Capacete eu não quero não Porque eu já uso esse aqui, beleza? Capacete? Eu gostei desse aqui Esse aqui tem luz nele Hum Nossa, velho Que sinistro esse treco, velho Eu tô com medo, velho Também que tem radar nesse treco, né? Também que tem radar Será que tem servo de noite, cara? Eu não sei Ah, deve que ele dorme, né? Encontra ele dormindo em algum canto Sem fazer barulho e sem nada Olha ali, o que é aquilo ali embaixo? Uma planta? Cresce Passou um selo aqui Morcego, Jean Como assim morcego? Morcego Acabou de me dar uma mordida aqui Problema seu, cada um com seus problemas Mordeu tu também Mordeu nada aqui não Foi o seu, vi Você tá dando facada aí, velho Facada Cê, a culpa é do funk que você falou lá no início Nossa casa tá pra cá, ó Tem que atravessar essa montanha aqui Ai, meu Deus, Cris, eu tô com medo Eu só queria achar um servo Eu só queria achar um servinho Um servinho bonitinho Ser funkeiro, pronto Nossa, meu funk é uma Me susto, Cris É uma maravilha Achei que você tava atrás de mim Você apareceu do lado e foi pronto Zumbi com uma faca na mão Chega em casa vivo, não Já era É o funk, é o funk É o poder do funk Sim, tá louco Com o pagode Olha você que tá feito Já tô Para, Cris, pelo amor de Deus Esse treco Mata o coração Eu acho que tem um zumbi muito perto da gente Porque tá até vermelho aqui atrás Quem tá gemendo Deve ser lobo esse treco Sei lá, acho que ele tá cantando funk Sei não, hein Olha lá, olha o coelho Aqui, o coelho Mata ele, mata ele Sim, nessa velocidade eu vou matar muito Deixa eu ver Ele não fica parado não? Ih, já foi lá Antes que eu vou me dar ajuda Vamos embora, larga ele Véi, tá lá com o zumbi já Vem-se embora Você tá com o zumbi Falei, quero ver se eu vim me pegar aqui Perto do zumbi Já, mas a gente trouxe muito bicho pra cá, hein Sim Por que ele não tem servo perto de casa, véi? Você ainda pode fazer tipo Amadilha, alguma coisa assim Que atraia os bichos Se não tem ia ser legal, hein Tipo, um negócio cheiroso, né Tipo, comida O que será que servo gosta de cheirar? É, meia Tá gabundo? Tô falando sério O que eu falo é meia Ai, meu Deus Tá cutucado aqui com essa faca Sim Muito escuro Ilumina, ilumina, ilumina Iluminação Aqui, vamos guardar aqui O que a gente conseguiu? Um osso Pronto Vamos botar uma carne podre aqui Eu vou guardar lá embaixo O molde que eu peguei lá do poço de combustível O que você pegou? Peguei o molde de chumbo Vou colocar ele aqui nesse baú aqui do lado Pô, jogar de noite é muito tenso, cara Sim Já tá amanhecendo, é isso? Sim, já tá amanhecendo Ah, então beleza Nice Olha que clima sinistro, velho Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola E matei o Jean Nada, sai daqui Morreu Vou pegar água aqui Ah, geralmente nos filmes, né Quando a gente vê assim, o Discovery Channel Os cervos, né, os animais Eles estão em volta d'água, né Sim Eu acho que o... O programador não tem as manhas De pensar dessa forma, né Não sei Não, mas é sério, cara É sério Ah, geralmente o programador Não, espero que não tenha nenhum programador aí Mas eles pensam de uma forma É... Não é que não é muito gamer, né Não é que não é muito gamer Geralmente não pensa mesmo A maioria não pensa, né Mas alguns... Alguns pensam Olha só Olha só, vai quietinho Opa, achou aí o quê? O que você achou? Um coelho Não assusta o coelho Não assusta a lebre Ai, morreu Oh, yeah Matou ele Sim, agora eu achar... Oh, só dá um Matou nem a barra Matando coisa com o sniper Sim, um coelho Com o sniper, estragou o coelho Coelho da sniper, para Ah... Sim, então tá falando Se o programador é do, né Porque se for parar pra pensar Você imagina Os animais precisam de água, né Geralmente eles vivem em volta d'água mesmo Eu vi isso nos desenhos da Disney Jean O quê? Desenho da Disney A gente tá sendo atacado Onde é que tá o zumbi? Tá atrás da árvore? Não sei não Vagabundo Não sei nada, Cris Olha aqui, ó Tô escondido aqui Vagabundo Coelhinho aqui, ó Que bonitinho Maldito Maldito coelho Oh, zumbi Foi ele também, Cris? Esse coelho seu tá meio estranho, hein Sei não Pô, vou dar um tio de cada Pena O que que será que acontece com o zumbi Se a gente atirar diretamente nele com o bazuca? Pera, vamos ver Ah, eu sei que não aconteceu nada no último Vou atirar então, hein Então vai, atira que eu tô filmando Olha esse zumbi, velho Do capeta Ou já enrou Sim Não, passou no meio dele De novo, ó Boa, Jean Vagabundo E eu tô sangrando agora Vagabundo 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 Vagabundo